Homens que completaram 18 anos nos primeiros seis meses deste ano, tem até o dia 28 de junho para fazer o alistamento militar. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. No ano passado, 1 milhão e 900 mil jovens realizaram um alistamento militar. Desses, cerca de 100 mil foram incorporados à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. Sobre o assunto, eu converso com o Coronel Fernando, do Ministério da Defesa. Exatamente que documentos o jovem precisa levar no dia da apresentação. Boa noite. Boa noite. O jovem que for se alistar deve conduzir consigo uma foto 3x4 recente e um documento que comprove a sua identidade, pode ser a certidão de nascimento, pode ser a carteira de trabalho, de identidade ou de motorista e um comprovante de residência. Mas, aqueles que são casados devem conduzir também a certidão de casamento e aqueles que tiverem filho, a certidão de nascimento dos seus filhos. E quem perder esse prazo, o que ele precisa fazer depois? Quem perder esse prazo vai ter que pagar uma multa. Então, ele vai se dirigir à junta de serviço militar mais próxima de sua residência, vai pegar o boleto e vai se dirigir ou ao Banco do Brasil, ou à Caixa Econômica Federal, ou até aos Correios. E, pagando a multa, retorna à junta de serviço militar, onde ele vai fazer o seu certificado de alistamento, ficará em dia, assim ficando em dia com o serviço militar. E está no ar uma campanha no rádio, na TV, para lembrar os jovens desse prazo do alistamento. Isso. Essa campanha, além de trazer as informações necessárias para a fim de que o jovem possa executar da melhor forma o seu alistamento, a campanha também busca trazer a relação entre o cotidiano da vida do jovem e a nossa vida militar. E que tipo de sanção o jovem pode sofrer se ele não se alistar? Se ele não se alistar. Enquanto não se alistar, ele está em débito com o serviço militar. Estando em débito com o serviço militar, ele ficará impedido de tirar passaporte, de fazer matrícula na faculdade, ou até de tomar posse em cargo público, entre outras sanções ainda previstas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para o jovem se apresentar termina no dia 28 de junho. O jovem precisa se apresentar à junta de serviço militar mais próxima da sua casa.